Pensando em comer uma comida oriental, mas não abre mão de uma comida caseira, vem aqui para o restaurante do Jonas. O que tem? Nós temos gyozá, yakisoba, hot roll, além da nossa típica comida brasileira. E o melhor preço do centro da cidade. Quer comer bem? Vem para cá, para o restaurante do Jonas. Onde fica, Jonas? Fica dentro do pátio São José Shopping. Restaurante do Jonas.